Glória 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 Eu te ouvindo, meu amigo, regrinar E só o som não posso adorar Glória 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 No meu paletão Eu toco o louco Aumento o horror Pra adorar o meu senhor No meu paletão Eu toco o louco Aumento o horror Pra adorar o meu senhor Eu te ouvindo, meu amigo, vem pra cá Venha comigo, vem adorar Glória 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 Eu te ouvindo, meu amigo, vem pra cá Venha comigo E vem adorar Glória 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 Vem Hey Ey Aí seu veneno Eu te convido meu amigo, venha comigo, vamos juntos adorar Glória, 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 glória Eu te convido meu amigo, venha com a casa Venha comigo, venha adorar, glória, glória, glória Glória, 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 glória O meu paletão, quero adorar, aumenta o robô, aumenta o robô Eu boto pra dor, assim ó O meu paletão, boto pra dor, aumenta o robô E agora, já me clara aí ó Eu te convido meu amigo, venha com a casa Venha comigo, vamos juntos adorar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Eu te convido meu amigo, venha com a casa Venha comigo, vamos juntos adorar Glória, 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 glória E glória, glória, glória Vá, vai, 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 vai Amém.